Um dos clubes mais tradicionais da capital, infelizmente, tem sido alvo dos criminosos. Interditado há uma década, o Clube 12, bem aqui no centro, na nossa Ercílio Luz, principalmente, tem sido atacado o furto de fios. A Karina Copp vai trazer mais detalhes pra gente. César lembra bem da época que frequentava o Clube 12. Foi sócio por quase 40 anos. Curtiu muitos bailes e festas durante a juventude e também na vida adulta. Aos domingos, na juventude, tinha o Festival da Juventude, que foi movido pelo Salso Pamplona. Tem a boate, os bares de carnaval, o baile municipal, que era uma coisa bem famosa, que tinha que vir ou fantasiado ou de black tie. Naquela época, a sociedade se encontrava ou no clube, ou na missa, ou no cinema. O Norton também lembra com saudades de quando frequentava o Clube 12. As melhores memórias da juventude estão diretamente conectadas com o local. Foi aqui as primeiras paqueras, os primeiros beijos, foi aqui com as meninas, mas tudo uma coisa muito sim pura, sabe? Eram amizades boas, nós formávamos blocos de carnaval. A sede do centro, onde os carnavais municipais, dava a volta na quadra. A sede do Clube 12, na Avenida Ercílio Luz, começou a ser construída em 1957, sendo finalizada em 1964, quando o local passou a receber os mais memoráveis bailes, de deputantes, carnaval e muitas festas, chegando a ter 8 mil sócios. Em 2013, o local foi interditado. E de lá para cá, se busca um novo uso para a estrutura. Em maio deste ano, a Prefeitura de Florianópolis assinou o contrato de locação do espaço para instalar o novo centro de convivência da criança e da terceira idade. Mas para isso, seria necessário uma transformação do Clube 12, orçada em 5,5 milhões de reais, sem contar no valor mensal de 25 mil reais de aluguel ao clube. Mas enquanto o local não é ocupado, ele é invadido. Fotos feitas dentro do prédio mostram como ficou a estrutura depois que pessoas entraram para furtar fios de energia elétrica. Para o presidente do Conselho de Segurança do Centro, as invasões em prédios desocupados são um grande problema. A região da Avenida Ercílio Luz atrai muitas pessoas em situação de rua e muitos criminosos. E não é de hoje. Tanto o Consegue Centro quanto a Força Trafador e outras forças da Prefeitura e de Segurança Pública e Assistência Social vêm trabalhando nessa área há mais de sete anos. Só que, de novo, é o que eu estava te falando. Por que eles não querem sair daqui para passar a área da cidadania? Porque aqui de noite tem uma boemia, tem uma vida boêmia, e o cara ganha esmola, o cara ganha comida, ganha cigarro, quando não outras substâncias, e obviamente que ele não vai querer sair daqui. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informou que o caso foi repassado à Polícia Civil e que foram tomadas medidas adicionais de segurança, como ativação de alarme, fechamento de aberturas feitas para realizar o crime e colocação de vigilância presencial. Alguns marginais, e eu reforço aqui, marginais, se escondem na população de rua exatamente para cometer furto de cabos, depredação de patrimônio público, problemas no que diz respeito a furtos, bicicletas, portões. Mas para quem conheceu e viveu o Clube 12 nas suas melhores épocas, ver a estrutura, hoje sem uso, e ainda sofrendo com vandalismo, é lamentável. Faz muito tempo que o 12 já está nessa situação, a gente está vendo, está se destruindo, né? E ver tudo isso aqui é triste realmente, emociona. Para nós, como o Florianópolis, emociona realmente e é doído. É realmente muito difícil enxergar um futuro mais saudável com dois pontos que ainda estão com distúrbios profundos. Primeiro, a gente não tem políticas públicas que são eficazes no tratamento em relação às drogas. A lei privilegia, inclusive o criminoso, que está escondido no meio da população, que está tranquila, mesmo vivendo na rua, mas muitas vezes viciada em drogas. E outro ponto evidente é a própria legislação, que é muito ruim e que não pune severamente quem comete crime, sejam eles quais forem. Vive bem o criminoso, que infringe a lei. O cidadão de bem, que teve familiar assassinado, que foi furtado, que teve comércio invadido, que sofreu qualquer tipo de mutilação, que teve algum tipo de trauma no meio da rua, esse aí fica a Deus dará. Enquanto nós não corrigirmos esses dois distúrbios, que estão na base do problema, esquece, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo.